Vamos lá, música de minha autoria, só eu e você. Compartilha aí se puder. O dia começa e eu só penso em você A chuva cai lá fora e eu não consigo te esquecer Sentados na beira do mar, admirando o céu Só você e eu, então, vento que vem do sul Uma estrela qualquer, não há hora nem lugar Bom, quando não está com quem você quer mais Se não der certo na canção, então, eu tiro do papel E com vários aviões escrevo seu nome no céu Se você soubesse o que eu sinto Por você, nunca aceitaria te ver sofrer Eu morreria por você Se algum dia eu te perder Não vou conseguir te esquecer O tempo traz você de volta Tudo que há de bom Você me mostra Porque eu te amo Porque eu te amo Valeu